A nossa equipe de reportagem esteve no bairro Cidade Alta 3 conversando com o Miguel, eletricista e morador ali do bairro Cidade Alta 3 e ele falou que a prefeitura nunca tinha feito a limpeza no bairro, inclusive chegou a falar que fez um trabalho com a roçadeira ali para abrir a rua D do bairro Cidade Alta 3. Procuramos a Secretaria de Obras, está aqui ao meu lado o secretário de obra Marcelino. Marcelino, como é que está sendo o trabalho? Porque a gente percebeu lá que realmente falta fazer alguns trabalhos ali de arrumar o bairro Cidade Alta 3, mas procede a informação que a prefeitura faz tempo que não vai lá, deixou de fazer o trabalho lá nesse bairro? Olha, o seu Miguel não morava lá, ele está faltando com a verdade, viu Cleitão? Porque eu estive fazendo uma época lá, um menino me pediu, até trabalhava na Nacional, nas empresas de ônibus que puxa aqui para o figurífico e nós, até aconteceu um acidente lá, o meu caminhão vasculando um cascalho, jogando um cascalho, caminhou com a caçamba erguida, pegou na fiação, quebrou o poste, então a gente vem todo ano dando manutenção nas ruas. Como é que no período chuvoso, rua não pavimentada, o capim cresce, o buraco abre e tem que se passar novamente todo ano. E a gente, quando entrar na Cidade Alta, vai colocar na programação como coloca todos os anos aquele bairro também. Então realmente a prefeitura vem dando assistência todo ano naquele bairro? Sim, todo ano vem, inclusive aconteceu até um acidente lá, mas o problema é que quando chega nas águas essas ruas não pavimentadas, abre buraco, cresce o mato e a gente tem que voltar. Só vai resolver quando sair pavimentação asfáltica e sim evita poeira, entendeu? Mais transtorno para a população. Marcelino, outra preocupação, os moradores de Rolim de Moura perguntam é, vai dar tempo esse cronograma da prefeitura até chegar às águas de fazer todos os bairros? Sim, Cleiton, se você for ver bem, nós fizemos já Jardim Tropical, beira Rio 1 e 2, Boa Esperança, Bom Jardim, São Cristóvão, já metade do... metade não, uns 30% aqui do Planalto, uma boa parte aqui do Olímpico, inclusive já patrolamos aqui já Guaribe, Rio Verde, a Corumbiara não, que está num projeto de pavimentação. Então já fizemos várias ruas. Então com mais 20 dias de trabalho a gente passa a patrol Olímpica, as caras 100% da cidade.